Existem muitos super-heróis que lutam contra os vilões e resolvem os problemas de todos os homens e mulheres do planeta. Eles são... Peraí, resolve os problemas dos adultos, né? E quem resolve os nossos problemas? É! E quem resolve os nossos problemas? Não quero nem saber, só vão sair depois que o quarto estiver todo arrumadinho. Eu não quero que você e a mamãe fiquem brigando. Ah, você vira, tô muito ocupada. Não é isso, pirralha? Já sei! Vamos chamar o super-herói! Boa ideia! Super-herói! 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 Ele veio para resolver os problemas de todas as crianças do planeta. Ele sempre ajuda a gente.